Essa jurisprudência, essa nova jurisprudência que vem sendo construída pelo STJ significa um retrocesso na medida em que você tinha um cenário muito claro de que, de um lado, se a soma dos contratos de locação tivesse cinco ou mais anos, você poderia requerer a renovação do seu contrato de locação não comercial por mais um período de cinco anos. Agora, se você tinha um contrato de locação de 10, 15, 20 anos, você poderia renovar a sua locação não comercial por igual período. O STJ, ao passar a decidir, em sentido contrário de como vinha decidindo, de, em ambas as situações, admitir tão somente a renovação pelo prazo de cinco anos, é obviamente que ela, além de frustrar o empresário, de frustrar o comerciante, ela desconsidera todo o fundo de comércio, todo o investimento que um comerciante, que um empresário é obrigado a fazer no imóvel que ele loca para fins comerciais. A nossa expectativa é que chegue algum caso paradigmático na segunda sessão do STJ, para que essa questão possa ser rediscutida e essa jurisprudência que vem sendo construída, que ela seja revista para que volte à situação anterior. Ou seja, havendo soma de contratos, a renovação tem que ser feita pelo prazo de cinco anos. Havendo um contrato com prazo superior a cinco anos, que esse contrato seja renovado automaticamente por igual período. Finalmente, é importante dizer que, apesar dessa jurisprudência que vem sendo construída pelo STJ, os tribunais estaduais divergem com relação à sua aplicação, sendo que a maioria deles continua adotando a regra, o entendimento anterior do STJ, de renovar os contratos de locação por igual período daquele que está sendo objeto da ação renovatória, e não apenas pelo prazo de cinco anos. Tchau. Tchau.